Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar com vocês tudo o que tá acontecendo com o Black Swan. Sim, gente, Black Swan, esse novo grupo da Doctor Music. Bom, tá todo mundo sabendo aí que o Black Swan é a casa aí da primeira idol brasileira, né? A nossa Larissa, que agora atende pelo codinome Leia, né? Dentro do grupo. E assim, as meninas foram balançadas pelo seu primeiro escândalo agora com a saída da Remy, que é a integrante mais antiga da casa, né? Então a gente vai contar pra vocês não só a história da Remy, porque assim, já foi muito difundida aqui no YouTube, nos portais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então provavelmente vocês já sabem do que se trata. A gente vai dar agora uma outra visão, tipo, o que a gente pode esperar do Black Swan daqui pra frente? Já que é um grupo que já começa em desvantagem no mercado coreano, por ser de uma empresa menor e inferior a outras que já estão mais pré-estabelecidas. A gente sabe que o coreano é muito bairrista quanto ao que eles consomem do K-pop. E o que a gente pode esperar do grupo daqui pra frente, né? Dado em vista que eles tiveram essa perda logo de cara. Como todos sabemos, o Black Swan é o novo grupo da Doctor Music, casa do antigo grupo Rania, que contou com diversas formações. O Rania estreou em 2011 e, tempos depois, foi reformulado para a formação que se chamaria Beep Rania, ou Black Pearl Rania, já que contaria com a presença da primeira idol negra do K-pop, a Alex. Infelizmente, essa empreitada da empresa de trazer a nossa primeira idol negra não deu muito certo, porque ela não era realmente uma integrante que estava ali performando no palco durante a coreografia com as meninas. Ela ficava fora do palco, ou então no fundo, e esperava, vinha, cantava apenas a parte dela e ia embora, sabe? Saía do palco. E as outras meninas continuavam performando. Então isso ainda dificultava ainda mais a Coreia abraçar a Alex e trazia muito revolta também, porque você falava, tipo, o seguinte, por que ela não tá ali dançando, performando com as meninas o tempo inteiro? Por que ela só aparece na hora do rap dela? Dava a sensação muito que ela era um token pro grupo, tipo, olha, aquele chaveirinho de, tipo, ostentar, olha só que a gente tem uma idol preta, mas, tipo, ela não era uma parte integrada ao grupo de verdade. Não era realmente parte do grupo de verdade, sabe? Depois da dissolução do grupo, a Doctoral Music ficou muito tempo sem debutar um grupo, e agora, depois de muito tempo, eles debutaram o Black Swan. E o grupo, ele conta com cinco integrantes e duas estrangeiras. Nossa Leia, a brasileira, e nós temos a segunda idol negra, que é a senegalesa Fatou. Bom, acho que o interessante dessa lá, né, pra nós é isso, que a gente tá contando com a nossa primeira idol brasileira, não foi à toa que o Brasil abraçou tanto o grupo, né? Uma coisa interessante também é que Remy, em específico, é uma integrante que fazia parte do Bip e Run, ou seja, da última formação, antes do Black Swan, do antigo Run. Então, ela já era uma cara semi-conhecida pras pessoas que acompanhavam esse projeto da Doctoral Music. Uma coisa que a gente não esperava de ver, é que, tipo assim, como a gente já tinha todos esses traumas passados dos antigos Run, de saber da má administração, do descaso com as integrantes que são estrangeiras e tudo mais, a gente não esperava ver algumas coisas que a gente percebeu quando a gente viu o debut acontecendo. Primeiro, as meninas, que são as estrangeiras, que no caso é uma latina e uma negra, tiveram muito destaque no MV, muitas linhas, muito tempo de performance. Sim, a Fatu, ela tá realmente integrada ao grupo, ela apresenta o tempo inteiro com as meninas, não é igual a Alex, que só chegava e depois ia embora, sabe? A gente teve a sensação de um grupo de K-pop de verdade. Um grupo unido de verdade, que todo mundo ali faz parte, todo mundo ali é importante pro grupo. E a gente contou com uma música extremamente bem produzida, um MV com um valor de produção muito alto. Principalmente dado o fato que a Doctoral Music não tem um budget tão alto assim. Então, tipo, a gente tava esperando uma coisa secretamente bem inferior do que nos foi dada. E uma das coisas que foi muito interessante da gente ver também, que as meninas realmente chegaram a promover esse novo single delas, o Tonight. Realmente, programas como The Show, Music Bank, em várias rádios. Gente, uma coisa que ninguém esperava ver, esse tanto de produção. Porque quando a gente vê, tipo assim, grupos de empresas mais flopadas, tentando ingressar no mercado, a gente às vezes fica até com um pouco de pena, porque a gente vê que eles não têm espaço pra cantar em music shows, mainstream, disputando lugar com o Twice, pessoas tão produzindo coisas na mesma época. E ver que as meninas estavam tendo esse espaço, foi uma coisa assim, gente. Tipo, ai, tá acontecendo mesmo? Porque a gente já sabe de todo o histórico, da marca de administração e toda a questão que envolve o Rania. Se você quiser saber mais sobre isso, inclusive vamos confrontar aqui o nosso amigo perfeito, maravilhoso, Fefo, Felipe Cares. Ele fez um vídeo explicando toda a história, toda a história contubada mesmo, que foi a história do Rania, se você quiser saber mais. Do início ao fim, porque a gente tá condensando algumas partes. Exatamente, mas aí a gente já sabe de todo esse histórico, então a gente já tá vendo, tipo assim, a gente se surpreendeu, falou, gente, então a Doctor Music tá realmente fazendo um bom trabalho com o Black Swan. Só que a gente sabe, né, gente, Coreia é barrista, já falamos pra vocês antes, uma das coisas que são fatores determinantes pra pelo menos um sucesso inicial aí é a venda de álbuns. Álbuns físicos, não, as meninas não venderam muito, infelizmente no primeiro dia elas chegaram a vender apenas 14 cópias. O que todo mundo ficou bastante atiado pensando, será que, tipo, as meninas floparam? Só que a gente tem outros indicativos de boa performance das meninas, que, tipo, não foi o caso quando a gente tá em comparação com a venda dos álbuns. Por exemplo, elas pegaram um milhão de views nas primeiras 24 horas se tornando até então, antes do AESPA, o primeiro Go Group Rookie e o maior Go Group Rookie de debut desse ano. Então, tipo assim, as meninas pegaram milhares de visualizações. Os stages das meninas estão chovendo em visualizações, todos os programas que elas participam estão bombando muito, acredito, por causa que fizeram esse bom trabalho de integrar as meninas estrangeiras e o público estrangeiro abraçou muito a ideia, coisa que eu acho que, às vezes, no Bip Runner não teve essa troca, né, do público daqui, o K-pop também não era tão globalizado igual e fomentado igual ele é hoje. Então, tipo, foi bem sucedido e elas chatearam um tanto de país. Sim, e até na Coreia elas chegaram a chatear também, um dos charts da Coreia, em uma posição bem inferior, bem atrás, mas chegaram a chatear, sabe? Uma coisa que a gente não costuma ver de grupos. Dificilmente a gente vê de grupo rookie de empresa pequena. Exatamente, porque a Coreia, como a gente falou, ela é bairrista, ela gosta das empresas grandes. Exatamente. Então, se você for olhar, elas pegaram posições diversas, em vários charts internacionais, no iTunes e tudo mais. Então, pela primeira vez, a gente respirou aliviado, tipo, velho, será um indicativo que, tipo, finalmente essa empreitada que parecia ser uma grande fanfic, até porque ficaram dois anos aí que a gente namorou nessa ideia de uma possível idol brasileira que nunca parecia vir? Será que finalmente daria certo essa empreitada? Aí a gente foi balançado com esse escândalo da Remy semana passada. Semana passada saiu, então, o escândalo envolvendo Remy. Um ex-fã dela basicamente veio ao público pra poder acusar ela de dever muito dinheiro a ele. Segundo ele, ela pediu pra ele emprestado 50 milhões de wonos. Isso dá mais ou menos aproximadamente 280 mil reais. E que ela pediu essa quantia e não pagou e simplesmente sumiu, basicamente. Sumiu, não atende mais as ligações dele, não... Sabe, basicamente ele tá afirmando que ela deu calote nele. E que com esse dinheiro ela comprou apartamentos em que ela se encontrava com vários homens e que ele chegou a ter sentimentos por ela, só que eles acabaram não tendo um relacionamento amoroso mesmo, de fato. Quando a Dr. Music foi procurada eles começaram a averiguar os fatos e eles contaram que de fato ela chegou a pedir um dinheiro emprestado pra ele. Só que era uma quantia infinitamente inferior à que ele tinha falado. Ele falou 50 milhões de wonos quando na verdade era só 5 milhões de wonos. Ou seja, era 28 mil reais ao invés de 280 mil reais. Era bem menos do que ele clamava ser. E que de fato ele era uma pessoa que acompanhava ela muito na África TV que é um serviço de streaming bem famoso ali na Ásia. Ela era uma streamer antes dela debutar na nova formação do Black Swan. E ele era uma pessoa que era um donante assíduo ali. Ele dava superchat ele conversava com ela. Então eles tinham uma relação como nós somos criadores geralmente temos com alguns dos nossos inscritos mais assíduos. E ela chegou de fato a pedir ele confidencializar algumas coisas que ela tava com uns problemas financeiros e tudo mais. Depois disso ela se desligou do grupo pouco tempo depois e a Dr. Music disse que foi um desligamento amigável que no caso já era o plano desde o princípio. Ela já tava com contato pra extraviar já que ela tava na Dr. Music há mais tempo já que ela fazia parte do Meep Run nem afins e que a ideia por detrás da empresa sempre foi que ela fizesse parte de um ou dois comebacks e agora que o contrato dela já tava acabando mesmo ela decidiu se desligar. O que nos pós a pergunta de por que você colocaria uma pessoa pra ela fazer parte só de um sem avisar gente antes que ela pelo menos teria uma participação especial ou uma coisa assim, sabe? É, a questão toda é você não avisar os fãs tipo, ela é bias de muita gente ela se tornou bias ela ganhou novos fãs muitas pessoas se apegaram muito a ela então tipo meio complicado você colocar uma pessoa ali já sabendo que ela não vai fazer parte da line-up tipo, completa do grupo que ela tá ali só pra realmente promover ajudar a promover o primeiro trabalho delas e simplesmente não avisar ninguém sabe? A gente não sabe se esse negócio que eles tão falando que já era programado é verdade ou não Só que a gente não compra muita ideia se a gente puder dar a nossa opinião É, porque por que que eles não avisariam antes sabe? Tipo, enganar enganar todo mundo e quem tem ela como bias sabe? Exatamente Foi uma coisa meio chata assim pro fandom só que depois a Doctor Music e o time da RMI falaram que tipo assim eles vão atrás desse suposto fã E vão processar Exatamente processar por difamação processar por calúnia e tudo mais Se a gente puder dar a nossa visão mais ou menos dos fatos é o seguinte sim, isso pra Coreia é visto como um escândalo até porque qualquer coisa é visto na Coreia como um escândalo Sim Só que não é crime você pedir dinheiro É, não é crime você dever a alguém sabe? Não é crime Sim, não é crime Se você tipo chegou a emprestar com uma pessoa você pode tipo entrar na justiça pra pessoa te devolver mas isso não é crime Eu acho que as coisas não precisavam ser resolvidas dessa forma Sim Já que eles tinham uma relação pré-estabelecida Entendeu? Segundo ele ela parou de responder e por causa disso ele fez o exposed mas segundo ela ele já estava se tornando uma pessoa extremamente tóxica tipo assim que era uma pessoa que aparecia sem avisar na casa dela era uma pessoa que tipo ficava tormentando ela o tempo inteiro porque parece que queria que a relação deles fosse algo a mais e ela não queria isso então por isso ela bloqueou ele E uma coisa que nos faz pensar também é que geralmente empresas de K-pop não são muito pelos artistas eles jogam eles aos leões mesmo e pelo fato do atomismo mesmo com o desligamento dela ainda está do lado dela para processar o menino nos leva a crer que essa história está muito mal contada que de fato houve a transação monetária e tudo mais só que tipo como eu falei a gente não pode culpar uma pessoa por fazer uma coisa tipo a pessoa deu de bom grado ela não chegou colocou uma arma na cabeça do menino e o menino deu dinheiro ela não roubou o dinheiro ela pediu o dinheiro e a pessoa e ela falou quando eu puder tipo quando eu tiver sucesso na carreira quando eu tiver mais dinheiro eu te pago de volta entendeu? Então foi uma coisa que nos pareceu muito precipitada da parte dele meio maquiavélica ao mesmo tempo mas enfim o lance todo é o seguinte tivemos essa perda no black swan o que esperar daqui pra frente e agora? como é que vai ser o grupo? o que podemos fazer de diferente? acabou de debutar e já tem um escândalo desse que foi muito mal visto pela Coreia é um grupo que já tipo assim vem de uma empresa pequena já traz aí já caminha em desvantagem né? já temos uma idol negra temos uma latina sabe? então tipo assim já está caminhando em desvantagem e agora depois desse escândalo o que vai acontecer com o black swan? o que a gente espera? uma coisa que a gente pode perceber qual é o histórico da Doctor Music é que tipo independente dos exercícios eles são extremamente resilientes eles não largam o osso tanto que a gente pode ver que a gente teve milhares de lineups do Runner sim, no final a gente não tinha nenhuma formação original não e querendo não é um comódico bem ou mal ainda é rentável e tem 10 anos praticamente porque o Runner debutou em 2011 em sua primeira formação ou seja não é uma coisa um projeto de todo mal sucedido é uma coisa que persistindo aí aos próximos barrancos se manteve teve confusão atrás de confusão teve treta atrás de treta e a Doctor Music não largou o Runner não deixou de lado não deu desvende no grupo e tentou de toda forma contornar essas coisas para deixar o grupo vivo reaviver a marca Rania sim então a gente acredita que Black Swan não tem perigo de desvende porque a gente vê que a Doctor Music ela é uma empresa que realmente não deixa os grupos irem facilmente exatamente o problema é que tipo assim se a gente for olhar algumas coisas a gente já citou os acertos do fato de integrarem as meninas estrangeiras direitinho no grupo de parecer realmente um grupo de K-pop consolidado e tudo mais só que a gente tem que falar agora dos erros o que eles tem que fazer daqui pra frente para os meninos do Black Swan conseguirem passar por isso a primeira coisa que a gente tem certeza é que tipo eles não podem demorar para dar um comeback para elas tem que ser papo de dois, três meses só esperar a poeira baixar e elas se prepararem e já tacar a música nova para a gente porque senão elas vão perder esse momento que elas geraram com o debut exatamente é não deixar esse momento passar é não deixar esse hype toda essa questão que elas estão passando tipo desligar elas do hype e do público elas ficarem se tornarem irrelevantes que a gente sabe que no K-pop é um piscarro de olhos é muito fácil porque debuto toda hora não é o mercado é muito competitivo o mercado é muito competitivo então a gente não pode dar nem um pano para manga já adquiriu e outra coisa que a gente vê também que tem que acontecer é as promoções serem mais organizadas porque a gente viu que com o Tonight elas lançaram o MV mais ou menos algumas semanas depois elas começaram realmente a promover nos music shows e não é assim que grupos de K-pop fazem não, não é assim eles se organizam para tipo assim que sair o MV sair a música tipo eles já estão performando nos music shows em todos eles ali principalmente na primeira semana assiduamente para poder promover a música ali assim que ela saiu e a gente acha que é isso que a Doctor in Music tem que fazer com o Black Swan quando vier o próximo comeback já se organizar para fazer isso tudo juntinho tudo ao mesmo tempo para tipo manter o hype ali do MV nos music shows exatamente esse que é o rolê que a gente tem que falar tipo assim eles tem um produto bom nas mãos que foi abraçado pelos estrangeiros a gente sabe que quando os estrangeiros abraçam hoje em dia a gente é capaz de explotar um grupo a gente pode citar a gente consegue um milhão aí então assim é isso que eles tem que pensar daqui pra frente senão o Commonwealth pode se perder só que se vocês quiserem a nossa opinião a gente não acha que o Run está acabado que o Black Swan no caso está acabado que ele só tem que acertar esses ponteiros para a coisa caminhar daqui pra frente bom gente então é isso a gente espera que a gente tenha resolvido um pouco aqui dado a nossa opinião dado o nosso input sobre a situação comenta aqui embaixo o que vocês acham que a Dr. Mears tem que fazer de diferente daqui pra frente o que vocês sentiram sobre esses câmeros vocês estão do lado da Remy vocês não estão comenta aqui embaixo muito a tudo isso é que a gente gosta muito que os comentários sejam uma sessão mesmo para vocês expressarem a opinião de vocês exatamente isso aqui não tem certo e errado nós todos estamos dando a nossa opinião não tem preto no branco e é isso a gente adora ouvir de vocês então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo compartilha com todo mundo e é isso um beijo anjão